Olá, salve, salve, começando mais um Radar pela TVE, emissora da Fundação Piratini. E hoje a gente fala sobre quadrinhos, colecionadores, HQs raras e onde encontrá-las. Também confere o mais recente clipe da banda Fantomáticos e confere o som do Viajante. Então vamos de som com ele, bora de música. Guarda-roupa colorido Todas as roupas brancas pra lavar Eu não sou mais teu amigo Se for pra contar, eu não quero mais brincar Bate vento na janela Todas as folhas secas vão ao chão Deixa a porta entreaberta O sol vai entrar Ilumina o salão Da rede colorida Nasceu uma paixão E a psicodelia Não vai ficar em vão Porongo, porongo Cada um pinta uma cor Enquanto a donzela Não pinta a minha flor Outono, outono A estação do amor Contrário à primavera Traz a minha dor Traz a minha dor Da rede colorida Nasceu uma paixão E o chá de chimia Não vai ficar frio não Bolinha de luz Regi na sala de estar E o banco do jardim Também vou convidar Garrafa bebida A vela vai pousar Cadê a televisão Troquei por conversar Beleza, esse é o Viajante, músico gaúcho Radicado no Chile Que hoje tá fazendo o som do radar Sobre a música, suas viagens e histórias A gente conversa daqui a pouco Porque agora tu confere a primeira parte Uma matéria que nós fizemos sobre quadrinhos Mostrando um espaço onde tu encontra muitas revistas E na sequência tem ainda dicas valiosas Pra quem quer ter uma boa coleção Confere aí Super heróis e bichinhos engraçados ou sombrios E personagens da vida real ou da fantasia Movimentam o mercado produtor e consumidor de histórias em quadrinhos Já conhecidas como a nona arte Val está há mais de 40 anos no segmento Seu mercado do gibi é um templo de HQs que ocupa uma casa no bairro Menino Deus Com um acervo de mais de 15 mil exemplares Além de gibis clássicos do gênero CDs, DVDs e outros produtos estão nas prateleiras Eu tinha lavanderia E como eu era colecionador de gibis, CDs, DVDs Os clientes entravam na lavanderia pra lavar roupa E viam as minhas revistas e eu me pedindo Emprestada ou pediam pra trocar comigo E eu fui trocando e fui gostando da ideia de ter o sebo E se tornou isso que é hoje Eu sempre gostei de gibi, eu não sei de onde veio Eu sempre gostei de Batman, Superman, ADC, Marvel E desde criança, posso dizer, no meu tempo não existia tanto brinquedinhos Então eu recordava, eu cortava as revistas da Disney E brincava com eles como se fossem de plástico Sempre está evoluindo Mas de certa forma a clientela pode se dizer que não muda Porque os que passaram As pessoas de mais idade que já perderam a visão Posso dizer assim, não estão mais lendo Mas as crianças continuam procurando gibi Os pais mostram pros filhos E os filhos gostam dos desenhos na internet Ou no seriado que tem bastante, vários, né? E acabam vindo comprar Então eu tenho aqui primeira, segunda, terceira e quarta geração já Que estão vindo na minha loja pra comprar Quais são as revistas que tem? Tem coisas raras, tem as coisas mais comerciais Como é que tu define o teu material aqui? Meu material? Bang Bang, raridade As revistas da década de 50, 60 Bastante raras também de super-heróis Batman e Superman Várias outras, que nem as graphic novel Tem umas raridades muito especiais Elas somem das bancas E a pessoa continua procurando E como eu tenho guardado sempre As pessoas acabam procurando essas revistas Toda revista é rara Ainda mais nos dias de hoje, na época da internet Tá se tornando cada vez mais raridade Vou voltar pra infância Com os amigos, joga a bola Esquece a vida lá fora Eu faço um imperial Lípio, dá-nos o alemão Conjuvar ou não Eu vou sem igual Fernandinho, bebiana E o sagrado chimarrão Olhando o porto só Que tu vai ser quando crescer Piloto de avião Jogado de futebol Oh, ah, bom música Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ontem Joguei bolita na calçada do vizinho Perdi umas quantas provis Marco e o Fernandinho Também perdeu Mas nem doeu Ontem Eu tento subir na figueira Sem um pezinho ou a mão de alguém Só que eu cansei E hoje Todos os meus problemas têm uma outra dimensão Aprendizagem que não falta debaixo do colchão Caronas no caminho vão fazendo a minha multidão Solta os pés e as mãos Estratosfera é chão Radar de volta e a gente confere agora A segunda parte da nossa matéria Sobre histórias em quadrinhos Dessa vez, quem fala sobre o assunto É o Rodrigo Rosa Ilustrador e quadrinista Com vários trabalhos publicados Além de apaixonado e pesquisador de HQs E te liga que o cara tem dicas preciosas Confere aí Os quadrinhos surgiram nos Estados Unidos No fim do século XVIII Hoje, impulsionados também pelo cinema Agregam produtos e trazem narrativas De fácil leitura para todas as idades Rodrigo Rosa começou suas criações bem cedo Premiado, o traço dele Ilustra livros, jornais e revistas A criança costuma ser muito ligada ao desenho Inclusive, eu acho que a primeira forma de expressão Numa criança costuma ser o desenho Antes de aprender a falar muitas vezes Ela desenha muito E daí foi por aí Eu sempre tive uma afinidade Uma ligação com os quadrinhos Com o desenho muito forte Também por família Meu pai era desenhista também Então foi uma coisa Foi puxando a outra Nunca tive esse problema De pensar o que eu vou ser Quando eu for adulto E eu tive uma formação no meio No meio profissional também Muito bacana Eu conheci muitas pessoas Que daí me ajudaram A evoluir Dentro dessa área E seguir evoluindo Porque eu acho que a arte De uma forma geral É algo que quanto mais Tu vai aprendendo Mais coisas tu quer Tu vê que te faltam E mais coisas tu quer buscar também Sempre assim Como é que tu compara O que tu começou a fazer E o que tu faz hoje Quais são os interesses Que mudaram Foi no traço Foi nas histórias Pois é Eu acho assim É claro que por exemplo Eu lia muito mais Gibi de super herói Quando eu era menino E eu acho que é Uma linguagem muito bacana Hoje em dia Essas coisas não me interessam Mais tanto como leitor Agora como artista Eu às vezes desenho Essa linguagem do super herói Às vezes eu desenho Algumas coisas assim E eu me divirto muito fazendo Ao mesmo tempo Que eu me divirto fazendo Eu já fiz muitos clássicos Da literatura brasileira Como Sertões O Grande Sertão Veredas Que é outra temática Muito mais adulta Como é que é Produzir aqui no Rio Grande do Sul Como é que é o mercado Tanto produtor Quanto consumidor É o mercado interno Que a gente não tem A gente tem muito poucas editoras E muito poucas editoras Que tem alguma possibilidade De financiar um trabalho De longo prazo Como costuma ser Uma história em quadrinho Nosso mercado editorial forte Mas São Paulo mesmo E bom Daí eu já fiz vários livros Para editoras de São Paulo Livros que às vezes Eu fico dois anos Trabalhando em cima Vou fazer umas indicações Aqui então Para quem for ver Conhecer o espaço do Seu Val Aqui que tem algumas maravilhas Nos quadrinhos E de edições muito raras Que realmente vale a pena investir Uma delas é esse Flash Gordon Aqui do Alex Raymond Essa publicação é dos anos 70 E eu acho que não tem no mundo inteiro Uma publicação tão fiel A obra do Flash Gordon Que é um dos grandes clássicos Das histórias dos quadrinhos Quanto essa edição Que era da editora Ebal São edições gigantes Olha só o tamanho dela Cada quadro é gigantesco E o Alex Raymond Foi um artista que influenciou Ilustradores no mundo inteiro Então quem é interessado Na arte dos quadrinhos Tem que conhecer o trabalho Do Alex Raymond Outra coisa que é o Spirit Também que é considerado Uma das grandes obras dos quadrinhos Em termos de evolução Da linguagem dos quadrinhos Uma obra do Will Eisner E o Spirit, enfim É uma obra essencial também Para quem quer conhecer quadrinhos Tinha essas famosas aberturas Do Spirit, assim Muito inovadoras Para a época Aqui encontrei uns fradinhos Também do Enfield Que é um clássico do humor brasileiro São, eu acho que essas edições Também são dos anos 70 Uma edição bem simples Mas que está muito bem feitinha Assim com o personagem Mais conhecido do Enfield Um dos personagens mais conhecidos Do desenho de humor no Brasil Daí o Selval Aqui antes estava me mostrando Também essas edições Do suplemento em quadrinhos São, elas são do final dos anos 60 Então em cada página Mais ou menos uma história Acho que tem um apanhado Assim de autores bem legais Também, antigos Tem quadrinho de humor Tem quadrinho de aventura Quadrinho de romance O Johnny Hazard Esse do Frank Robbins É um grande desenhista Bem legal também Essa é uma edição Um pouco mais nova Ela é dos anos 90 Mas ela é difícil de achar Hoje em dia Marvels São personagens da Marvel E eles sim Tem um desenho E esse cara Bem mais característico Bem aquarelado mesmo Esse aqui é um sujeito Que leva dias Fazendo uma página Super detalhista Super realista Um grande artista O Alex Ross Certo, então Hora de trocar uma ideia Com o Rafael Viajante Viajante acabou se transformando No nome do teu trabalho Porque tu tá fora do Brasil Tu tá lá Em Santiago do Chile Mas a ideia do Viajante No nome traz o que, cara? Por quê? Que assim Eu acho que a viagem Já me mudou bastante O panorama da minha vida Eu já morei na França Um ano Viajei bastante por lá E aconteceu muitas coisas Nesse caminho aí Que giraram a minha cabeça E aí depois As oportunidades Me levaram também pro Chile E também por causa da música A música, né? A música... Acho que a minha música Em Portrague divulgando ele Mostrando Mas é um EP Que tu já disse que já tá meio Tocaste a primeira música É do EP Mas já tá meio abandonando Essas músicas Pra partir pra novas canções, né? Exatamente É, agora Esse próximo ano Esse ano que tá começando, né? Tem que ser de um começo agora De gravações O meu objetivo é poder lançar O segundo disco O primeiro disco É LP, né? Agora No ano que vem No começo do ano que vem Esse é o meu objetivo Cara, a ideia É música brasileira É MPB Mas fazendo Produzindo esse MPB Em lugares diferentes do mundo Pensando ela em lugares diferentes do mundo Como é que é produzir MPB No Chile, cara? É diferente, né? Pra eles, assim É É meio curioso, né? Ouvir o português De repente tem gente Que não entende nada De repente tem gente Que, ah Eu não sou fã de português Mas eu consegui captar Toda a ideia Que tu queria passar, né? E Eu acho que a minha música Assim, ela tem um Tem um poder meditativo, né? Assim, de repente Tô Um show, assim E vejo todas as cabecinhas Assim, meditando Pensando Assim, viajando longe, né? Não, mas Teve uma boa recepção Lá Da música brasileira Eles gostam muito De repente falam Ah, muito parecia Com Caetano Veloso Ah, me lembrou Chico Buarque Então, é bem legal Tenho gostado bastante Fiz já algumas coisas Em espanhol Tentando algumas coisas Meter o francês também Em algumas coisas Mas, assim Principalmente português Bom, e a ideia Da tua musicalidade É a canção E a galera aqui Do latino Como nós, né? Lembrando que o Brasil É um país da América Latina Então somos latinos também Mas os outros países Latinos de língua espanhola Tem um lance da canção Muito forte, cara Então também rola uma influência Do espaço onde tu tá Dessas trocas Sim, sim Me juntei bastante Assim com Lá no Chile Com pessoas que tocam Tipo Música Tipo canta-autor, né? Eles chamam Então, muita gente que toca Como Victor Jara Violeta Parra E música autoral deles Que vem dessa raiz, né? Então Tem uma ligação Bem folclórica Isso lá, né? Então se eu Tocando lá Eu acabo me juntando Mais com gente Desse tipo Assim, de raiz folclórica E canta-autores Bom, esse EP Já teve parceria Teve um produtor De lá E como é que é a história, cara? Agora pra produzir O próximo disco Tem mais parcerias Tem mais gente envolvida Ou a tua ideia É fazer mais instrumentos Tu gravar multipistas Mais sozinho Como é que é a função Agora dos próximos discos? É, o próximo disco Agora tá bem no rascunho ainda Eu já tenho Sete canções Compostas já Pra esse próximo disco Eu quero chegar A umas dez, doze E vamos ver Se a gente consegue Fazer alguma produção Brasil, Chile, né? Porque é sempre bom Meter mais gente Quanto mais gente Mais rico fica, né? Então acho que É isso aí Esse é o caminho Que tem que ser levado Cara, e o show Agora no Maestro Como é que vai ser? No Espaço Maestro A gente vai tocar Em dupla Com meu amigo Gabriel Mendes O Gabriel que Que ele tocou comigo aqui Ao lançar o disco A gente tocou também No Autoral Social Club Isso em 2015 Quando a gente lançou o disco Quando eu vim aqui pro Brasil E assim, o Gabriel Nesse show Ele vai tocar Um segundo violão Comigo E alguma coisa De ukulele Então assim Vai ser bem Bem tranquilo Assim Bem intimista Bem íntimo Bom, lembrando então Que o show É na quinta-feira que vem No dia 23 Lá no Espaço Maestro Aparecem aí Os sites Para a galera Poder conferir a música Tem o site Viajentemusic.com E também lá no Facebook Viajente Oficial Valeu pela presença aí Cara, uma boa estada aí Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Um bom show também Pra ti Certo, cara? Buenas A gente vai de mais uma música E daqui a pouco A gente encerra esse radar Com um clipe da Fantomáticos Contigo aí, gente Valeu Com um caminho Confusando a minha multidão Às vezes um sim É um não Às vezes um não É um sim Às vezes um sim É um talvez Às vezes um talvez É sim Complicado De entender Melhor deixar pra lá Esquecer Remar, remar Remar mais Mas eu não sei Remar Então vai ficar pra trás Mas tamo no mesmo barco Remar para qualquer lado Só pode ser problema Bem-vindo à Eslovênia Nas voltas do relógio Em cima da ferrovia Quatro horas pelo asfalto Bem-vindo à Hungria Que tá fazendo com a minha placa Meu Deus, mas que audacia Caralhos, vai-te embora Então adeus Então adeus Croácia Sagrada Bibliana, Budapest, no Simpla Paz, Sagré Bibliana, Budapest, no Simpla Paz, Europa do Leste Valeu, viajante. Bom show aí na quinta-feira, dia 23, lá no Espaço Maestro. E pra fechar o radar de hoje, a gente confere pela primeira vez, pelo menos um trecho aqui, do clipe da Fantomáticos Banda, que faz som ao vivo no radar de amanhã. E tá divulgando o seu disco mais recente, chamado Fantomáticos 3. Confere aí, e até amanhã, ao vivo, às seis da tarde, aqui na TV. Tchau, tchau. Acabou é o fim Chegou a hora Passou e foi assim Não vai deixar saudade Você quis mudar E não foi capaz Fala demais E faz o que faz Vou embora Pelo sol nascer 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 Pelo sol nascer